E aí galera, beleza? Aqui o Invalopil trazendo pra vocês mais uma batalha de mobs, na batalha de hoje sensacional e incrível. Teremos de um lado King Kong, este boss sensacional, e do outro lado nós temos Arctic Scorpion. É um escorpião de gelo muito, muito forte do mod Mystical Creators, e é o seguinte galera, vamos enfrentar aqui, vamos alucinar esta batalha, e um tem quase 10 mil de HP, no caso King Kong, e outro tem mil, acho que não me engano. E vamos lá, a batalha de hoje sensacional, King Kong vs Arctic Moken, 3, 2, 1, King Kong Spawner, uuuh, motherfucker, caramba, olha o tamanho disso, ele tá atrás dos porcos, é isso mesmo? Não cara, você vai enfrentar agora, o Arctic Monkeys, 3, 2, 1, começou, começou já, não acertei 650 HP, caraca, olha o barulho, ele só com a metalhadora, metalhadora de gelo, caramba, King Kong não consegue dar dano, uuuh, vou ficar quieto, pra não atrapalhar, King Kong vai morrer, King Kong vai morrer, caraca, King Kong vai morrer. Uuuh, o Arctic Monkeys ganhou, cara, vocês perceberam, vocês viram o que eu vi, ele além de soltar esses poderes pelas garras, ele solta a picada mortal pelo rabo, e mais metalhadora de gelo, caraca, menino. O áudio tá muito alto, ele faz muito barulho, meu Deus, cara, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo, vai ser o seguinte, eu vou fazer mais uma vez, pra ver se ele ganha mesmo, de verdade, que agora eu fiquei em gol. King Kong vs Arctic Monkey. Eita, eita, ele já tirou 2 mil e um hit. Uou, uou. Nossa, nossa. Olha isso, é sensacional. Que batalha é essa, galera, que batalha é essa? Olha, o King Kong morreu, caramba. Arctic Monkey, Arctic Monkey não, Arctic Scorpion, você é muito forte, cara, você é bem estranho, mas você é muito forte. Galera do céu, o mod Mythical Creators é um dos melhores mods que eu já vi. PQP, como é bom este mod, cara. Tem um boss muito forte, 650 de HP e ele matou, caramba. Galera, eu vou fazer um Challenger Craft aí pra vocês, um Challenger Games com esse Arctic Monkey. Arctic Monkey não, Arctic Scorpion, ai, tô confundindo. Por quê, galera? Ele parece ser impressionante, certo? Então eu vou fazer o seguinte, vou limpar pra finalizar e vou colocar... 2 King fucking Kongs. Ah, eles se batem, poxa vida. King Kong vs King Kongs. Caramba, eu não sabia que eles se... Nossa, um ficou com 3. Deixa eu bater pra morrer. Nossa, tem que dar de 1 em 1. Ah, dane-se. Beleza, galera. Eita, não saiu. Vai ser o seguinte. Vamos agora tentar pôr um King Kong desse lado. Outro desse lado. E um Arctic Monkey no meio. Vai lá, Arctic Monkey. Aê, deu certo. Deu certo. Os dois estão no Arctic Monkey. E vamos ver se ele ganha. Já matou um. Já matou um. What the fuck? Caraca, Arctic Monkey. Você é sinistro. Vamos ver a vida dele. Nossa, ele vai ganhar. Olha, ele solta raio ainda. Impressionante. Ih, vai morrer. Qual vai morrer? Ganhou com 65 de HP. Meu Deus. Galera, esta foi a batalha do Arctic Scorpion. Não estou falando do Arctic Monkey. Por causa da banda. Que raiva. Eu fico confundindo. Mas, galera, é o seguinte. Arctic Scorpion recupera a vida também. É isso mesmo? Vocês viram que aumentou 20 de HP ali. Olha, aumentou. Uou. Ele foi o vencedor. Espero que vocês tenham gostado. Um like favorito e se inscrevam no canal. Porque lembrando, eu sou o Pio. Fuuuui.